E aí, pessoal, tudo bem com vocês? R&R na área. Se você fez a prova de técnico, já está comigo agora para as provas de analista. Se você só fez analista, vamos então à nossa análise, uma análise sucinta, tranquila, sobre essa prova de 15ª região. Que fiquem tranquilos, eu já considero também o TRT mais difícil, mais puxado dos últimos de 2018, sem dúvida. Agora, quem se preparou, quem fez as aulas, quem leu o nosso livro, quem, enfim, acompanhou as revisões, não teve grande dificuldade de fazer essa prova não, tá, gente? Só se de repente esquecer alguma coisinha, né? Teve muitos elogios aí em relação ao pé da letra, que ajudou muito o pessoal também. Enfim, a gente conseguia chegar às respostas aí sim. Uma ou outra, eu posso também garantir, foram foras da casinha, né? Coisas que a UFC não faz, há um bom tempo fez nesse certame. Mas é isso, não tem o que reclamar. Se a gente não foi muito bem, a gente sabe que a gente tem que estudar um pouquinho mais e talvez alterar algumas estratégias. De repente, seguir uma única linha, não ficar estudando em vários locais, vários materiais, tudo isso pode complicar. Mas a gente conversa sobre isso num outro momento que eu vou fazer pós essas correções inteiras, que vai ser o I Agora Concurseiro. Bom, vamos então comentar a prova de analista do judiciário, área administrativa. Se você tiver a prova aí excelente, se não tiver a prova, não tem problema, dá uma pausa rapidinho no vídeo. Está aqui no meu site o link, vai no meu site rogerorenzete.com.br e pega lá, tem todas as provas comentadas e fundamentadas lá pra você direitinho desse concurso da 15ª região. Aproveito também e te convido pra pedir pra ser adicionado na minha, tá aqui o número também, na minha lista de transmissão pra receber dicas, notícias, descontos, tudo aí que rola no direito e no processo de trabalho, tá? Todas as informações pra você me seguir estão aí pra você. E fica o Instagram também, o arroba prof.renzete. Sem mais delongas, analista do judiciário, área administrativa, noções de direito do trabalho, porque de noções não tem nada. 45, na minha prova aqui, acompanhe pela sua prova. Sobre grupo econômico e implicações no contrato de trabalho, considere. Item 1. As empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente, ok, pelas obrigações decorrentes em relação de emprego, quando, mesmo guardando cada uma delas, sua personalidade jurídica própria, esperem sob direção, controle ou administração de outra, exceto se possuírem em cada uma sua autonomia. Tá errado. Porque hoje, eu não tenho mais só o grupo econômico vertical por subordinação, que já existia antes da reforma. Com a reforma trabalhista, eu tenho também o grupo econômico por coordenação horizontal, onde não tem uma empresa mãe, controla as demais, tem empresas autônomas que trabalham de forma integrada. Isso é um grupo econômico também, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, o que torna o item 2 errado. Aliás, o item 1 errado. Fez uma salada aqui, né, a FCC, de próprias palavras, mas dá pra chegar na resposta. Então, item 1 errado, item 2. Para a configuração do grupo econômico, é necessário que haja identidade de sócios, independentemente da demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta. Não. Esses três requisitos são fundamentais. Eu gritei muito isso nas revisões com vocês. É fundamental. É necessário que haja identidade? Não. Não é necessário. Falar que a identidade de sócios configura o grupo econômico? Não. Isso por si só não. Não é isso o ponto principal. O ponto principal são esses três requisitos que estão aqui. Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Errado. Item 2 está fora. Item 3. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas à sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois da verbada modificação do contrato, sua saída, claro, observada a ordem de preferência. Isso aí. Artigo 10A da CLT. Primeiro, os bens da empresa devedora. Depois, sócios atuais. E por fim, de forma subsidiária, o sócio retirante. O sócio retirante responde só de forma solidária se ficar comprovada fraude. Fraude é a palavrinha. Artigo 10A, item 3, correto, redondo. Item 4. Acabei de falar. O sócio retirante responderá subsidiariamente com os demais sócios quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Subsidiária não. Se tem fraude, ela é solidária. Item 4 correto. Errado, perdão. Só está correto o item 3, na minha prova. Gabarito, letra D, de dado. Vamos avançar. Questão 46. Quanto à terceirização. Vamos lá. Letra A. Considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, exceto a atividade principal. Para, para. Inclusive a atividade principal. Eu posso ter realização para a atividade MEI e para a atividade FIM. Inclusive a principal. A principal pode ser objeto. Não tem esse papo, não. B. O capital social mínimo exigido para o funcionamento de empresas, da empresa de prestação de serviços a terceiros com mais de 20 até 50 empregados é de 25 mil reais. Errado o valor. É de 45 mil reais. É osso ter que decorar isso, né? C. São assegurados os empregados da empresa prestadora de serviços a terceiros quando e enquanto aos serviços não podem ser de qualquer de suas atividades o contratante, foram executados nas dependências tomadoras as mesmas condições relativas à alimentação, garantias aos empregados, ao contratante, desde que não oferecidas em refeitórios. Não tem essa ressalva. Tem nada a ver com refeitório. Isso está errado. Letra D. Que é o gabarito da minha prova, o empregado que for demitido por não poderá prestar serviços para essa mesma empresa na qualidade de empregado, de empresa prestadora de serviços, antes do decurso do prazo de 18 meses contados a partir da emissão do empregado. Era só lembrar do período de quarentena, artigo 5º D da Lei nº 6.1974, que você chegaria a essa resposta. E letra E. Nos contratos que impliquem imobilização de empregados da contratada, em número igual ou inferior a 25% dos empregados, 25 não, 20%, esse é o erro. Confirmando questão 46 na minha prova terceirização, gabarito letra D de dado. Próxima questão, 47. Sandra Feitosa, nascida em 1 de março de 59, foi contratada juntamente com seu marido, João Feitosa, nascida em 7 do 1 de 58, para trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de gerente comercial e João o cargo de vendedor, estando subordinada à esposa. Sandra e João programaram uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao Departamento de Recursos Humanos a concessão das férias nesse período. O Departamento de Recursos Humanos da empresa negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias conjuntas prejudicariam a área comercial em razão da ausência dos empregados e do aumento das vendas do mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma terminou a Sandra e João, usufruíssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo de 10 dias e o último de 5 dias, diante do exposto. E aí, está certo? Olha o que fala a letra A. A empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, uma vez que os membros de uma família que trabalham no mesmo enlarecimento da empresa terão direito de gozar férias no mesmo período, se assim desejarem. Não! Se assim desejarem, completa. E se isso não causar prejuízo ao empregador? A que causa? Porque os dois trabalham no mesmo setor. Se forem sair de férias juntos, vai causar prejuízo. A ideia básica é essa, a letra está fora. Não fala se tem outros empregados, falou só deles. B. A empresa não pode negar o pedido da concessão das férias porque compete aos empregados escolher a época que melhor consulta os interesses para descansar. Não! Quem escolhe as férias é o empregador e não o empregado. Letra C, que é meu gabarito aqui. O fração da concessão das férias de Sandra e João depende da concordância dos empregados. Sim, depende, né? Copiando e colando aí o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Letra D. Os maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre constituídas de uma só vez. Não! Isso acabou, isso foi revogado pela reforma trabalhista. E letra E. O fração da concessão das férias de Sandra e João poderá ocorrer apenas em casos excepcionais. Não! Agora não é mais em casos excepcionais, né? Desde que a aguardância do empregado pode ser fracionado lá em três períodos, sem nenhum problema. Então, gabarito, letra, na minha prova, óbvio, letra C de casa. Questão 48, sobre salário e remuneração. Letra A fala assim. Consideram-se prêmios as liberalidades constituídas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das atividades. Certo ou errado? Certo! Certíssimo! Copiou e colou a definição de prêmio prevista no artigo 457, parágrafo 4º da CLT. Vamos corrigir as demais, não custa. B. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo e diária para viagem, limitadas a 50% da remuneração mensal, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora no contrato de trabalho e não constitui base de incidência de encargo trabalhista e prevenciário. Errado! Eu não tenho mais, com a reforma trabalhista, a limitação diária para viagem de até 50% para não ser salário. Agora, não mais. Diária para viagem não é salário. Atenção! Para todos os cargos, a banca não explorou MP808 de 2017. Foi uma surpresa para mim, confesso. Mas tudo bem. Mandou muito bem o examinador em não cobrar MP808. Ele está de parabéns quanto a isso. Porque com MP808, a limitação que eu tinha era apenas para ajuda de custo. A ajuda de custo não era salário. Saiu limitada a 50%. Se excedesse, passaria a ser salário. Mas como a MP não foi revogada, ela caiu e a prova nem entrou nessa seara, colocou só a lei de ir para viagem, ambas não são salário, não tem a nível salarial e não importa a limitação do percentual. Letra B. B não, agora é C. O prêmio são as liberalidades constituídas em forma de bens, serviços ou em valor em dinheiro pelo empregador, em razão do seu poder protestativo ao empregado ou ao grupo de empregados, independentemente das suas atividades. Espera aí. Independentemente de atividades? Não. Se prêmio é exatamente isso, você vai ser premiado porque você fez uma coisa extraordinária. Você saiu da regra. Como é que o prêmio é independente das suas atividades? Não. Não existe relação de amor entre empregado e empregador. A relação é contratual. A C está fora. Letra D. As importâncias pagas a título de auxílio e alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, não se incorporam no contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e prevenciário, salvo se habituais. Não, 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 não. O parágrafo 2º do artigo 457 fala inclusive se habituais. Eu concordo muito com isso, Martelar. Inclusive se habituais. Ao pé da letra, quem faz, acerta. Letra E. O pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a modalidade de contrato, não deve ser estipulado por período superior a um mês. Artigo 459 da CLT. Está errado em relação às comissões, em relação aos salários, está certíssimo. Comissões, não. O pagamento da comissão pode ser superior a um mês. É o que invalida aí a letra E. Por isso, confirmando o artigo letra A. Questão 49. Não tocando de trabalho do menor, que exigiu aqui o ECA. Está no edital, né? Não é difícil, não. Olha aqui. Olha a letra A. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito de fazer condições das suas férias com as escolares. Sendo verdadeiro para o fracionamento? Não. Não tem essa vedação. É possível também fracionar. B. Considera-se menor o trabalhador de 12 até 18 anos? Não. Está errado. Tem outro erro aqui, hein? Vedá-lo o trabalho aos menores de 16 anos, salvo como a previsão dos 12. Não, a previsão dos 14. C. Ao menor não será permitido o trabalho em locais e serviços perigosos ou insalubres, exceto quando houver autorização expressa ou responsável legal. Não existe essa previsão. Não existe essa possibilidade. É verá o trabalho noturno, perigoso, insalubre, aos menores de 18 anos de idade. Acabou. Assim fala a Constituição. D. A remuneração que o adolescente receber pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos do seu trabalho desfigura o caráter educativo da aprendizagem, pois que o aspecto produtivo prevalecerá sobre exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e sócio-educando. Está errado. O que está errado? O aprendiz é empregado. É contrato de trabalho por prazo determinado, um contrato especial, formal. O aprendiz é empregado. Então, se é empregado, o trabalho será oneroso. Não tem nada a desconfigurar. Está perfeito. Está errado. Só se desconfigura aí. Letra E. A formação técnica profissional garantirá ao menor aprendiz acesso à frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício de suas atividades. Certíssimo gabarito. Letra E. Questão 50. Eu considero a questão mais enjoada dessa prova. Questão enjoada ao extremo, tá? Nessa questão, o gabarito é letra A. Dentre outros requisitos, associações profissionais, para serem reconhecidas como sindicatos, deverão reunir um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma de individual ou de sociedade, se tratar de associação dos empregadores. Ou um terço dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados, ou de trabalhadores, ou agentes autônomos, ou profissão liberal. É isso aí. Copiou e colou aqui o 515, a linha A, B, C, e o parágrafo. Leão tudo, tá? Dá uma lidinha também, para ver as demais só, que tudo é regra e decoreba. O 521B, o 547, e o 549, para o primeiro DI, uma boa lida também. Essa questão, sem dúvida, foi a mais enjoada da prova. Questão 51. O emprego poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aqui envolveu uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, aquelas hipóteses do 473. Letra A. Até três dias consecutivos em estudo de casamento. É esse, é o gabarito, a licença gala. B. Até dois dias consecutivos ou não, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou pessoa declarada em sua carteira de trabalho e vivência social, viva sua demência econômica, também, ao pé da letra, ajudaria você para saber consecutivos ou não. Errado. Só consecutivos. Tem que ser consecutivos. C. Até três dias, para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez do seu esposo ou companheira. Não é até três dias, é até dois dias. É o pré-natal, né? D. Até dois dias por ano para acompanhar o filho de até seis anos em curso de doméstica. Não é até dois dias, até um dia. Letra E. Pelo tempo que seja necessário para estudar e realizar a prova de exames de vestibular para ingressos para exames de ensino superior. Muita gente pegou aqui e falou qual é o erro? Qual é o erro? Qual é o erro? Ao pé da letra. Tem que saber ao pé da letra. Para estudar e realizar? Não. Só para realizar. Para estudar, não. Todo mundo vai tirar licença para estudar. Não. Não é só para estudar, só para realizar. Então, gabarito, letra A da minha prova. Questão 52. Na extinção do contrato de trabalho, letra A. O pagamento que fizer ajuda do empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes ou somente em dinheiro quando o empregado for analfabeto. Errado. Quando o empregado for analfabeto vai ser em dinheiro, mas também em depósito bancário. B. Qualquer compensação no pagamento não poderá exceder ao equivalente ao período de aviso prévio devido ao empregado. Certo? Se for compensação, empregado e empregador são credores e devidores ao mesmo tempo. Isso está limitado a um mês. Um mês dos salários dos empregados. Não é? Não tem nada a ver aí com o aviso prévio. Um mês do salário do empregado. C. A entrega ao empregado dos documentos comprove a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores reconstantes de rescisão ou recebo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Perfeito. Perfeito. Então, o prazo agora é unificado de 10 dias. Certíssimo. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. Vamos corrigir ela. O pagamento das parcelas circunstantes de rescisão ou recebo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato do término do contrato ou até o décimo dia contados a notificação de emissão quando na ausência de seu pré... Na ausência do aviso prévio e indenização do mesmo ou dispensas de cumprimento. Letra E. As dispensas imotivadas individuais plurimas ou coletivas dependem da autorização prévia de direito sindical não precisam mais com a reforma trabalhista. Elas não precisam. Artigo 477-A da CLT ou de uma dispensa individual ou uma dispensa em massa elas se equiparam. 477-A. Muito bem. Vamos para as questões de noções de processo de trabalho. Prova bem chata também. Questão 53 sobre o TST. Gabarito letra E. Compete ao mesmo conciliar e julgar na forma da lei em rega em grau de recurso em grau ordinário ou recursal ordinário ou extraordinário as demandas individuais e os exílios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais generais os conflitos de direito sindical assim como outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho e dos litígios relativos a cumprimentos de suas próprias visões lausas e vitrais e convenções de diversos acordos. Foi tudo, né? Nossa, chatíssima essa. Gabarito letra E. Artigo 74 do regimento interno do TST. Caiu o regimento, né? 54. Quanto aos recursos ordinários admitidos no TST, considere. Aquele que quer saber ele vai contar o caso qual é o recurso. Vamos ver aqui. Recurso cabível com a decisão denegatória de recurso de competência do TST. Denegatória de recurso nega seguimento ou agrava o instrumento. Dois. Recurso cabível das decisões das turmas do TST que divergirem entre si ou decisões preferidas pela SDI em desindividuais ou contrários à súmula ou J ou precedente do TST ou súmula vinculante do STF e sem embargo de divergência para a SDI. Do três. Recurso cabível de decisões não unânimes não unânimes não unânimes falo muito, muito proferida pela seção especializada em sítios coletivos nos processos de sítios coletivos de competência originária dos tribunais. Embargos infringentes decisão não unânimes único requisito mesmo decisão não unânime não unânime infringente. Quatro. Recurso cabível de decisões de turmas do TST proferidas em agravo de internos e agravo de instrumentos contrariarem precedentes obrigatórios firmados em julgamento de incidentes assunção de competência ou incidentes de recurso repetitivo em bargos de divergência. Cinco. Recurso cabível com decisão dos presidentes do TST e das turmas vice-presidente corredidor-geral de justiça ou relator ressalvados os casos que haja recurso próprio ou decisão de caráter irrecorrível. Isso aí é o chamado agravo interno ou regimental. Então, no meu gabarito aqui, letra E, agravo de instrumento, embargos para subseção 1 da ação especializada em indicios individuais, embargos infringentes, embargos para subseção 1 da ação especializada em indicios individuais, o agravo interno. Beleza? Letra E aqui na minha prova. Então, tudo aí, regimento interno do TST. Artigo 258, 252, tudo lá no nosso material. Questão 55. Sobre audiência e procedimento. Letra A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data de ajustamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo, exceto nas demandas em que é parte de missão pública direta ao TARC fundacional, cujo valor não poderá exceder a 60 salários mínimos. É errado. É errado. Presta atenção, quando eu falo em sumaríssimo é isso mesmo. Então, até 40 salários mínimos. Agora, quem está fora do sumaríssimo, excluídos? A administração pública direta, ao TARC e fundacional. O que não inclui empresa pública e sociedade economia mista, que são pessoas de direito privado. Mas, a administração pública direta, ao TARC e fundacional estão fora do sumaríssimo. B. No procedimento ordinário a reclamação deverá, escrito deverá conter realização do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, resultado do discídio, pedido, poderá ser certo, determinado e com ou sem indicação do valor. Errado. Com a indicação do valor correspondente, as 5.840, a parágrafo 1º da CLT. C. Oferecida contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do seu advogado, de situação. Errado. Não pode existir sem o consentimento do reclamado. Consentimento do reclamado, não do advogado. Letra D. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente não sendo necessário ao empregado da empresa. Isso aí. Artigo 843 da CLT, cabarito, letra D de dado. Letra E. No procedimento ordinário e sumaríssimo, as testemunhas estão o máximo de duas para cada parte, comparecerão de instituição e julgamento, independentemente de estimação. Coisa boba, cai bastante em prova, tem que falar de novo. Procedimento ordinário até três testemunhas para cada parte. Sumaríssimo até duas testemunhas, e no inquérito a produção de falta grave até seis testemunhas. Lá no procedimento ordinário, como não tem rol de testemunha no processo de trabalho, as partes levam as testemunhas independentemente de intimação. Chegou na audiência, no ordinário, fala, excelência, minha testemunha não veio. O juiz fala, tem o endereço dela e tem, então vou intimar, vou intimar. Intimada, não comparecendo, aí a condução coercitiva. Agora, no procedimento sumaríssimo, você também não tem o rol de testemunhas, você leva até duas testemunhas independentemente de intimação, pode ser que você chegue para o juiz e fale, excelência, minha testemunha não veio, não veio, não veio. O que o juiz faz? Intima, não. Ele fala, prova o convite, prova que você convidou a testemunha. Você provou o convite, ele intima. Se não provou o convite, a audiência segue, já que ela é única, ela é única aqui no nosso processo de trabalho. Então, aqui, onde nós estamos? Tá, matamos já aqui, então, é a 55, letra D. 56, sobre a execução. Letra A, é verdade a objetiva de testemunhas, uma vez que a discussão está restrito de valores de objeto da execução, a quitação, a opção da dívida? Isso aqui é sobre os embargos de execução, né? Então, pera lá, é verdade a objetiva de testemunhas? Não, é possível sim que seja vinda de testemunhas. Sim, é possível, o juiz vai finalizar no prazo de cinco dias. B, garantia de execução operada dos bens, terá executado cinco dias para apresentar embargos, caminhando em igual prazo ao exequente para impugnação. Isso aí, P de bola. Perdão. Letra C, arrematação farcear em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, maior lance, maior lanço, tendo a executado preferência para a adjudicação. Não! A adjudicação, quem tem preferência, aí o exequente, ele ficar com os bens, tá? O executado é remissão, remissão que é diferente. D, a exigência de garantia ou penhora dos embargos de execução é igualmente aplicável às entidades filantrópicas e ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Não! Presta atenção! Presta muita atenção! Aqui estão isentos, é o artigo 884, plágrafo 6 da CLT. Eles aqui ficam isentos. É, não pagando o executado em garantia da execução, seguisse a penhora dos bens, tantos contos bastem, ao pagamento da importância da condenação, a agressão de custas e juros de mora, dando estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for prolatada de semana. Não! Vão se devidos em um momento que foi ajuizada a reclamação trabalhista, por causa da sentença. Artigo 883 da CLT. Sobre embargos de terceiros, parecia muito difícil a questão, mas era muito fácil. Cabalita letra B de bolo, decisões proferidas pelos TRTs e por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo excedente de embargos de terceiro, não caberá recursos revistas, salvo hipótese de ofensa direta e literal ou norma da Constituição. Molezinha, chuchu, banana aqui, recursos revistas na execução, só quando ofender a Constituição. Artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Questão 58. Em uma situação hipotética, Júlio, residente do iniciado na cidade de Bauru, São Paulo, foi contrato pela empresa Mastec, limitada, com sede na cidade de São Paulo para trabalhar como vendedor viajante. Grifa isso que é importante. Lucas é empregado, agente ou viajante comercial. Na cidade de Bucatucatu, São Manuel, Lençóis Paulistas e Agudos. Júlio estava subordinado a família, a filial, perdão, da empresa Mastec, limitada, localizada na cidade de Campinas, São Paulo, reportando-se ao gerente de vendas por meio de relatório e atividades. Em fevereiro de 2018, julho, Santos, foi dispensado sem justa causa, sem que, no entanto, fossem quitadas as verbas decisórias a que tinha direito, razão pela qual pretende juizar a reclamação trabalhista em face da empresa Mastec. Então, nesse caso, a regra de competência, você já sabe, local da prestação de serviço, mas como é um empregado agente e é vejante comercial, aplicaremos a primeira exceção do artigo 651, parágrafo 1º da CLT. Logo, o gabarito letra C, Campinas, São Paulo, porque júlio está subordinado a filial ali, localizada. Artigo 651, parágrafo, repito, 1º da CLT. Questão 59. Segunda justiça do TST, letra A. Presume-se recebida a notificação 5 dias depois de sua postagem? Não. 48 horas de sua postagem, não recebimento. aí é constituído da prova destinatária o súmula 16 do TST. B. A ausência do reclamante acarreta o arquivamento do processo quando adiado a instrução após contestação em audiência. Não. Arquivamento, não. Se eu estou em uma audiência de instrução ou em prosseguimento, não é arquivamento. Aí é confissão, súmula 9, combinado com a súmula 7, 4 do TST também, dada nas aulas. C. A parte vencedora na primeira instância e vencida na segunda está obrigada. Desde que intimada? Não. Independentemente de intimação. D. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito que consertou por uma delas aproveita as demais. Quando a empresa que efetou o depósito pleitear sua exclusão? Não. Salvo se a empresa que efetou o depósito estiver postulando sua exclusão, sua saída da LID. Aí é a súmula 128. Então, gabarito... Não, faltou aqui, perdão. Letra E, né? Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada em recursos de revista ou de embargos. Isso mesmo. Súmula 184 TST. Questão 60. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da ajuda do trabalho. É certo? Se é o é certo, letra B, propor ações cabíveis para declaração de nulidade ou cláusula do contrato de acordo coletivo ou comensão coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas os direitos individuais disponíveis dos trabalhadores. Não, o erro está aqui. Os direitos indisponíveis. Se é direito disponível não tem Ministério Público, né? São direitos indisponíveis. Você não pode errar isso de olho no artigo 83 da Lei Complementar número 75 de 93. Beleza? Bom, em relação ao estudo de caso gostei de fazer uma análise aqui e foi bem interessante o TRT 15 saiu de fora da caixinha mesmo porque no estudo de caso a gente tem partes que envolvem direito administrativo e outras partes que envolvem direito de trabalho. Aqui a questão fala assim Afrodite é analista do TRT da 15ª região há seis anos. No corrente ano Afrodite ausentou-se intencionalmente sem qualquer justificativa do serviço público a ausência ESC já perdurou por 32 dias consecutivos. Já Vitória também analista do TRT 15ª região valeu-se do seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública razão pela qual sofreu penalidade de demissão nos termos da Lei 8.1290 que é o seu estatuto aí. A propósito dos fatos narrados responda fundamentalmente os seguintes quesitos não é para responder quesito por quesito você tem que juntar tudo isso e fazer a sua redação jurídica como eu te ensino nos cursos. A letra A e a letra B direito administrativo não comento seu professor administrativo comentar. Letra C Se a afrodite não fosse servidora pública mas empregada na administrativa privada aplicando-se a CLT qual conduta sua empregadora deverá proceder em razão das faltas injustificadas? Justifique sua resposta indicando as verbas trabalhistas que a afrodite teria que receber. Bom, nesse caso aqui aplica-se a justa causa o abandono de emprego artigo 4 e 2 a linha L da CLT L? Não, I da CLT perdão e súmula 32 do TST para complementar se abandono é uma exposta dispensa por justa causa. O que que ela vai ganhar? Né? Saldo de salário férias integrais não gozadas se houver e é isso vai sair mais nada por justa causa. Ok, pessoal? Então com isso a gente encerra aí a análise inclusive um pouquinho do estudo de caso da prova analista do estudo de área administrativa não foi tão fácil mas também não foi nada impossível de ser resolvido. Espero que você tenha se dado bem e me conte em breve o seu sucesso. Bons estudos Ah! Quer seguir com outros analistas? No próximo vídeo eu vou analisar tudo. Bons estudos sempre avantes não esquece que trabalho não trabalha. Tchau! 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 Tchau!